Música Bem meus amigos, estamos de volta com mais um quadro musical, com mais um resgate, com mais uma memória Estamos iniciando mais um quadro musical Disco Show E hoje nós vamos ver um grande artista, vamos ver um grande cantor Vamos apreciar a música do cantor Marcos Valle Marcos Valle que fez muito sucesso na década de 80 E ele hoje vem aqui no nosso quadro musical cantar o seu grande sucesso O seu grande sucesso chamado Bicicleta Marcos Valle canta Bicicleta É tão legal pegar um monte de gente Gente que curta, né? O sol, um monte de bicicleta Está aí por aí Até amanhã E aí 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 Tento ventando, gente passando na roda Um ralo de sol que me espera, isso é pra quem me espera Porque eu vou pedalar na bisa Tidando como foi, eu vou sempre devagar Porque não quero ver, esse sonho acaba de amar De brincadeira, subiu a guerra Depois de um canto de ser Como um moneda na vista Estrança 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 Fenda a mão do teu amor Vou largar meu amor Pra chamar sua atenção Eu vou te compreender Estou para o meu amor Música E se dançando com você Eu vou sempre devagar Porque não quero ver E se torna a capar De brincadeira Subilatera Depois soltar o trem e descer Como um bom dia E a bicha E a bicha E a bicha E se dançando com você Minha bicha E se dançando com você E se dançando com você Eu vou desdalar Minha bicha E se dançando com você Meus amigos Espero que tenham apreciado Este show Espero que tenham apreciado Este quadro E voltamos em uma próxima oportunidade Voltamos em breve Com mais um disco show Hominagem E retrate aos artistas do passado Aguarde aí E se dançando com você 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 E se dançando com você